O presidente democrata dos Estados Unidos, Joe Biden, telefonou nesta quarta-feira para felicitar Donald Trump por sua vitória na eleição presidencial e convidá-lo para um encontro na Casa Branca. A Casa Branca, por sua vez, em um comunicado depois que Trump derrotou a vice-presidente democrata Kamala Harris na disputa pela presidência dos Estados Unidos, disse que Biden também se comprometeu a garantir uma transição suave e enfatizou a importância de trabalhar para unir o país. E acrescentou ainda que Biden também conversou com Kamala. Mais cedo, Kamala telefonou para Trump para também cumprimentá-lo por sua vitória, informou um assessor da vice-presidente à agência de notícias Associated Press. A candidata democrata falou com Trump sobre a importância de uma transição pacífica e de ser um presidente para todos os americanos, acrescentou o assessor, que pediu para permanecer no anonimato. Deixe comentário e like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Para mais informações, acesse o portal O Povo por meio do link na descrição.